Oi gente linda, tudo bem? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas que vocês sabem que eu adoro. Lembrando que nesse vídeo eu abro as coisas, testo com vocês, dou uma nota e falo tudo sobre a entrega. E também eu gravo vídeo por partes. Quando vai chegando as coisas eu vou gravando. Avulso assim, que eu sou muito ansiosa. Espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo que me ajuda demais. Sério, por favor, vamos crescer. Manda pros amigos, pro pai, pra tia, pro papagaio, pro periquito. Não esquece que tá tendo vídeo aqui toda terça, ao meio-dia, ou na última semana do mês, todos os dias da semana. Gente, não se assustem que eu tô começando a comprar coisas de sex shop pra testar, tá bom? Agora eu sou demais, eu posso fazer o que eu quiser, vou comer toda. E é isso, vamos pro vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, nesse botãozinho vermelho. Eu vou abrir as coisinhas. Eu não sei por qual eu começo, mano. Vou começar por isso daqui que eu sei o que é. Eu não fico tão empolgada assim. Veio assim, olha. Notinha aqui e tal. Ai, sabia! Gente, eu comprei esse daqui na promoção de R$1,99. Nossa, veio sem embalagem, sem nada, esse quebrado. Sem embalagem, entre aspas. Ó, só veio com esse papel aqui. E veio solto. Mas eu comprei por R$1,99, na promoção relâmpago. Como é o nome disso aqui? Duda, como é o nome disso? Beijamim. Comprei um beijamim. Eu tava precisando muito, porque aqui tem muita coisa pra colocar na tomada. Aí eu tenho que ficar desligando coisas da tomada e colocando outra. Mas daqui vai ser muito útil, sério. Parece que não, que eu comprei uma coisa inútil, mas é muito útil. Vamos pra próxima coisa. Agora a Duda vai escolher. Qual que eu vou abrir primeiro? O grandão. O grandão? A Duda é uma safada. Ó, veio assim esse. Não sei o que é. Deixa eu te confessar que eu não sei a número 5, hein? DJ! Velocidade 5 na daça do Craja. Cuidado com a burra. Já ia esquecendo de falar, isso daqui foi do Brasil. Demorou uma semana e meia pra chegar por aí. Foi em 99 que eu comprei na promoção. E eu acho que isso daqui nem deve passar disso. E a nota... Não tem muito o que dar nota. Mas então a nota é 10. Sabe por que? Não tem muito o que dar nota. Pra ver, ver, o maior tem coisa mal pequena. Não lembro o que é isso, não. Ó, vem assim. Com o plástico bolha. Não, clara. Tô te parando. Chegada. Bolinha. O que foi? Você ficou nessa de bolinha, né, bolinha? É porque você não ouviu o que eu comprei. O quê? Eu nem sabia que era isso que tinha chegado. Mostra para a câmera. Gente, olha que lindo. É roxinho. Eu não lembro quanto foi, eu tenho que ver. Como eu ainda não testei. E, gente, chegou muito rápido. Eu ainda não testei. E nem dá pra testar agora. E eu ainda escolhi o grandão. Foi da hora. Mano, eu não sabia o quê. Eu tô chocada. Gente, resolvi abrir. A Duda também tá curiosa. Mas não vai usar porque essas coisas não podem ser compartilhadas. Eu quero ouvir o barulho. Eu tô começando a comprar umas coisinhas de sex shop pra testar. Eu vou mostrar pra vocês também e vendo. Mas é uma vergonhazinha. Porém, a gente é muito íntimo aqui, sabe? Quem é essa? Olha. Me escuta. Terno. Bom pra ficar fazendo massagem. Massagem? Não, não. Mal, sério. Gente, sem o desconto. Foi R$23,92. Vou deixar o print aqui pra vocês. Gostei demais. Já é nota 10. É do Brasil. Demorou quase uma semana pra chegar. Do nota 10. A Duda também gostou. É, Duda. É o quê? Gente, vamos pra última coisa de hoje. Que pena, mano. Eu adoro receber coisa. Mano, eu tô sentindo que isso daqui é auxílio. Eu quero muito o que seja. É. Eu acho que é. Aí vai no E. É, mano. Toda. Chegou. Os filhos. Ele é da China. Nossa, esse daqui demorou. Acho que demorou 30 dias ou mais. Vou deixar aqui na tela quanto foi, tá? Porque eu não lembro. Mano, não sabe a que vem nessa caixa chique. Ai, que susto. Meu, muito pequenininho. As coisinhas. Eu pensei que era maior. Mas olha, vem com uma espátula. Três pares de cílios. E aquelas colas lá, que é magnética. Mano. Tô apaixonada já. Meu Deus. Isso daqui eu vou testar. Em outro vídeo que eu vou fazer. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Já deixa seu like. Já comenta. Se vocês querem que eu teste as coisas. Esse daqui eu vou testar. Em um vídeo chamado. Testando produtos de beleza da China. Então, fiquem ligadinhos que ainda vai sair. Mas, por enquanto. Pela embalagem. Pela entrega. Eu vou dar nota. Nove. Dez. Só se a entrega fosse rápida. Só abrir a cola pra vocês verem. Pra deixar vocês curiosos. Ó. Foi desse tamanzinho aqui. Achei a cola pequena, né? Mas, é tamanho de qualquer cola que eu compro. É fininho o pincel. Dá pra fazer delineado. Nossa, tem um cheiro bem forte de cola. Até o próximo dia, gente. Quando chegar mais coisa. E agora, não sei se eu tô insistindo. Ou esperando chegar coisa. Mais um dia. Mais uma coisinha. Aqui tá a nota. Esse pacotinho parece aqueles lá da China. Porém, é coisa do Brasil. Sempre cuidado de abrir as coisas. Sabia. Esse daqui não é surpresa. Porque eu já sabia o que era. Olha, gente. A gente tá muito íntimo nesse vídeo. Que lindinha. Deixa eu ver se é cheirosa. A louca cheirando. Essa daqui é a M. Vou deixar aqui quanto foi pra vocês. E é do Brasil. Demorou uma semana e meia pra chegar. Eu escolhi branca. Porque era a que tava mais barata. Eu acho que o que tem mais de estoque. É o que eles deixam mais barato. Entendeu? Essa calcinha é bem diferente. Ela tem esse negócio aqui, ó. Eu acho que no print mesmo dá pra vocês verem o que ela faz. Ai. Tô muito adulta. Não usei ainda. Mas por enquanto é nota 10. Porque eu achei a qualidade boa. Não é um pano frágil. E porque chegou rápido. 10. Mais um dia abrindo coisa. Chegou nessa caixa aqui. Que isso? Veio assim, ó. Ah. Uai. Não tô acreditando nisso. Olha isso. Será que é sério? Que quebrou? Gente. Não tô acreditando nisso. Quer dizer que era de uma péssima qualidade. Não acredito nisso. Mano. Gente, eu tô chocada. Veio quebrado real. Não sei se vocês conseguem ver. Olha isso. Tipo. Veio muito quebrado. Mesmo se tivesse vindo só com um risquinho. Nem ferrando eu ia ficar. Aí agora eu vou mandar mensagem pra ver se eles se resolvem. E aí se der tempo, antes de eu liberar esse vídeo, eu venho contar pra vocês. Mano, eu tô chocada, chocada. E ainda faltou a película da lente. Que ia vir junto. Vou deixar até o print aqui pra vocês verem. Era pra vir a película da tela, do celular. E a película da lente. Aí veio sem. Só veio uma película e ainda quebrado. Mereço, Deus. Não vou nem abrir. Não vou nem terminar de abrir. Vou deixar assim. Os caras não falam que eu tô mentindo. Mano, veio só com esse plástico bolha. E eles não querem que quebra. Mas também dá pra ver que a marca é ruim, né? Já que veio quebrado assim. Só veio isso. E esse negócio aqui que é pra limpar a tela. Sacanagem, mano. Ainda bem que eu abro tudo em vídeo. Que eu tenho provas. Qual coisa eu vim aqui falar pra vocês. O que der. Mas eu tô chocada. Primeira compra que vem com defeito. Espero que seja a última. Palhaçada. Já me segue no Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela. E qualquer novidade. As coisas eu sempre conto antes lá pra vocês. Vocês acompanham a minha vida todinha lá. Chegou mais uma coisinha. E eu vou abrir com vocês. Sobre a capinha, gente. Eu ainda não consegui resolver nada. Pelo menos eu tive desconto. E paguei acho que 3 reais nela. Eu sou muito de olhos, versão feminina e do Brasil. Então 3 reais pra mim é muito. Tem coisa que eu falo com vocês no Instagram. Isso daqui eu sei o que é. E eu tava muito ansiosa. Olha isso, gente. Eu comprei 3 coisas nesse pacote. Porque é da mesma loja. Se eu comprasse mais de uma coisa, eu ganhava desconto. Então, adoro desconto. Tá aparecendo isso daqui pro meu skincare. Ih, já tá caindo um pelo aqui, hein? Calvície. Gente, que macio. Tô chocada. Passada. É igual aquelas buchinhas de lavar o rosto. Aí essa escova aqui é 2 em 1. Mano, que linda. Aí eu peguei na cor azul. Tinha rosa também. Isso daqui eu não lembro quanto eu paguei. Vou deixar o preço aqui. Não testei ainda. Vou testar com vocês em vídeo. Então se inscreve no canal, não esquece. Mas por enquanto, eu gostei. Tá aparecendo muito macio. A qualidade tá aparecendo ser boa. Eu vou dar nota 10. Não chegou tão rápido, porque demorou um mês e pouquinho por ser da China. Mas vai de 10. Dou 10 pra tudo. Eu comprei esse batom que é hidratante. Tudo da China. Como que abre isso daqui, gente? Gente. Tô falando com vocês como se vocês pudessem me falar. Um plástico. Pensei que ia vir. Assim que é bom. Pensei que ia vir avulso. Vou testar com vocês também. Olha que lindo. É verdinho. Que bonitinho. O cheiro... Estranho. O cheiro é estranho, mas é gostoso. Pensei que ia ter cheiro de menta. Mas não é uma menta muito forte. Tá. Como é hidratante, ele fica só assim mesmo. Ele parece que deixa a boca um pouco rosa. Não dá pra ser um pouco rosa? Ah, não, gente. Que isso daqui eu vou usar no boy também pra fazer nossos skincare. Gostei. Nota 10 por enquanto. Tem nota real só nos vídeos de teste. Última coisa. Aqui é uma escovinha pra tirar pelo. Ai, dói. Por que eu fiz isso? Jesus. Tá sério que eu tô precisando de uma depilação, mas do braço é tão complicado que eu nem tiro. Gente, funciona mesmo? Eu amei. É de plástico e veio laranja. Não é a gente que escolhe a cor. Só isso que eu achei ruim. Não gostei do laranja. É bom renovar as coisas, entendeu? Então, nota 9. Só porque eu não gostei do laranja. Mas o negócio parece ser muito bom. Olha. Eu já testando as coisas aqui. É isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Curte esse vídeo. Me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.